As dificuldades vem para qualquer um Bem naquela hora que você se vê só O mar tá agitado, a chuva não quer parar As ondas são grandes, esse barco não vai aguentar Por horas e horas eu naveguei sem pensar Tomando o rumo que achei que era bom pra mim Agora estou tão longe, será que dá pra voltar? É tudo tão frio, acho que esse é o meu fim Mas quem é aquele que vem em direção a mim? Ignora as ondas e anda sobre as águas Essa deve ser a morte, veio me buscar Mas espera um pouco que eu reconheço essa voz Filho meu, tem coragem sou eu Não tenha medo não Que eu tô aqui pra te salvar Tinha te visto no mar Bem longe da praia Porque se afastou Agora eu vou te mostrar Que eu mando tudo parar Eu mando tudo parar Pra te ver sorrir Eu mando tudo parar Eu mando tudo parar Eu mando tudo parar As dificuldades vêm para qualquer um E bem naquela hora que você se vê só O mar tá agitado, a chuva não quer parar As ondas são grandes, esse barco não vai aguentar Por horas e horas eu naveguei sem pensar Tomando o rumo que achei que era bom pra mim Agora estou tão longe, será que dá pra voltar? É tudo tão frio, acho que esse é o meu fim Mas quem é aquele que vem em direção a mim? Que glora as ondas e anda sobre as águas Essa deve ser a morte, veio me buscar Mas espera um pouco que eu reconheço essa voz Eu, filho meu, que tem coragem sou eu Não tenha medo não Eu tô aqui pra te salvar Tinha te visto no mar Bem longe da praia Bem longe da praia Porque se afastou Agora eu vou te mostrar Que eu mando tudo parar Que eu mando tudo parar Pra te ver sorrir Eu mando tudo parar Pra te ver sorrir Tudo para, tudo para, tudo para, tudo para Tudo para Tudo para